Eu sinto seu medo crescer, você vai morrer logo. No dia mais claro, na noite mais densa. E quando se for, vou destruir tudo que já amou. O mal sucumbirá, ente a minha presença. Sua família, sua casa, seu planeta deixará de existir. Tanto aquele que venera o mal, há que penar. A raça humana será erradicada, porque você, Hal Jordan, teve medo. Quando o poder do... ...mão terna verga e aguentar! ...o o que o porquê? A raça humana será ouro. A raça humana será bem. A raça humana será destruída. A raça humana será destruído. Tá! Quanto maior for, mais rápido queima. Quanto maior for, Quanto maior for, mais rápido queima. Quanto maior for, mais rápido queima. Quanto maior for, mais rápido queima. Quanto maior for,